Então acho que o choro no interior, ele acaba tendo um pouco ou esse viés da maneira de tocar a Carioca, ou da maneira de tocar São Paulo, ou às vezes misto. A nossa inspiração, assim, a primeira é o Jacó do Bandolim com Época de Ouro e o Regional do Canhoto na fase áurea, assim, com Altamiro Carrilho, aquelas gravações maravilhosas, assim, que é o que a gente trabalhou muito, que a gente fazia nas terças, a gente estudava muito esse repertório.